No jeito de olhar, você me ganhou Senti no seu beijo, gostoso sabor Que o meu coração se desencantou Só quer seu carinho, só quer seu amor Seu olho pro céu, eu vejo você Caindo em meus braços, estrela cadente Brilhando uma luz, mais forte que a do sol Quando vem, oh, quando vem Pra me aquecer, com teu calor Basta um olhar e um beijo doce E quando chover, vou deixar-me molhar São as lágrimas das nuvens, pedindo pra você Ficar No jeito de olhar, você me ganhou Senti no seu beijo, gostoso sabor Que o meu coração se desencanto Só quer seu carinho, só quer seu amor Seu olho pro céu, eu vejo você Caindo em meus braços Estrela cadente Brilhando uma luz, mais forte que a do sol Quando vem, oh, quando vem Quando vem, oh, quando vem As nuvens, pedindo pra você Ficar Você é meu coração 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 Você é meu coração